E eu fiquei maravilhado, como as pessoas saíam satisfeitas com o resultado que era praticamente imediato. E eu fui perguntar a ele, né, saber dessa técnica, como eu conseguiria ser um quiroprata. E aí ele me falou, não, você tem que se formar primeiro. E aí eu me formei já pensando na quiropraxia e a fraice foi só pra culminar o sonho que eu tinha. Eu vi de uma amiga muito bem da fraice, como eles estavam revolucionando a quiropraxia. E quando eu entrei aqui me surpreendeu, porque era muito mais do que eu tinha pensado. E certamente saindo daqui eu vou levar grandes conhecimentos de pessoas maravilhosas que me acolheram, me ensinaram. E até hoje tem me ensinado a ser aquele quiroprata que lá atrás eu sonhei. E certamente eu tenho muito a ensinar e a dizer, venha pra fraice. É o melhor lugar pra se aprender a ser um quiroprata de verdade. E aí 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 A tia ama vocês, não ama? Não amam. E vocês não amam a tia? Não. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Rafael Coata, sou supervisor aqui da clínica da quiropraxia. Sou professor do curso de pós-graduação da quiropraxia. Bom, vou falar um pouquinho do curso e um pouquinho do mercado de trabalho da relação à quiropraxia. O curso de quiropraxia hoje no Brasil só é estabelecido com especialização do fisioterapeuta. Então eu tô convidando você fisioterapeuta que quer melhorar a relação de rentabilidade e entrar melhor no mercado de trabalho a fazer parte do nosso time. Hoje a quiropraxia, você tem resultados de rápidas resoluções, com isso você consegue aumentar a sua rentabilidade financeira. Bom, hoje na nossa instituição, considero eu a melhor pós-graduação em quiropraxia do Rio de Janeiro. Talvez, quem sabe, daqui a alguns anos no Brasil. Hoje nós estamos encaminhados com 12 turmas ativas, 5 em conclusão. Bom, fazem parte do trabalho da clínica, que atende toda a nossa comunidade. Então, não só a parte teórica hoje em relação à Fraice, nós temos a prática totalmente em atividade, o que facilita o aprendizado de todos os alunos. E você que tá aí, querendo saber um pouco mais, venha nos conhecer. Além disso, você que é de Niterói, nós estamos hoje abrindo a nossa 13ª turma. Então, não tem desculpa para você não conhecer a Fraice de ser a quiropraxia. Vou deixar o recado aqui final para você, para conhecer e curtir nossas redes sociais. Além disso, se você quiser saber mais informações, entre no nosso site fraice.edu.br para saber mais informação do curso de quiropraxia. Beleza? E até a próxima, pessoal! Olá, meu nome é Rogério, tenho 20 anos de formado em fisioterapia. E há muitos anos, aproximadamente 10 anos, o meu sonho sempre foi fazer quiropraxia. E aí, quando eu tive essa oportunidade, fiz uma pesquisa de mercado e fui muito bem informado sobre o que estava acontecendo aqui na Fraice, que era uma revolução na quiropraxia, que o pessoal queria levar realmente a quiropraxia a um nível muito alto no Rio de Janeiro, a nível nacional. E aí, vim, me inscrevi, comecei o curso, uma mudança radical em termos profissionais mesmo para mim. Cara, eu só posso falar bem, só fiz amigos, aprendi muito, 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 muito mais do que eu achei que eu poderia aprender. E saí daqui grato a todos os professores, a tudo que eu consegui de melhor aqui, principalmente realizar meu sonho de ser quiropraxista. Meu nome é Luciana, eu já fiz fisioterapia já tem alguns anos, mas eu queria mais. Eu não gosto de mexer só com aparelho, eu gosto de ir manual. E eu comecei a estudar o que eu poderia fazer além de fisioterapia e terapia manual. Foi quando eu tomei conhecimento da Fraice e dos profissionais. Eu comecei a investigar e que me chamou a atenção vim conhecer, porque antes de tudo eu queria a osteopatia. Depois que eu conheci a quiropraxia, eu desisti. Estou amando, porque é resolutivo, é rápido e eficiente. Eu escolhi a quiropraxia porque eu vi um americano antes de eu entrar na faculdade, em janeiro de 2006. E eu fiquei maravilhado como as pessoas saíam satisfeitas com o resultado que era praticamente imediato. E eu fui perguntar a ele, né, saber dessa técnica, como eu conseguiria ser um quiroprata. E aí ele me falou, não, você tem que se formar primeiro. E aí eu... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto